Agora qual é a sacada aqui? Pra você que quer fazer jogos pequenos ou pensa em fazer um jogo grande e não tenho certeza ainda Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês a informação de um jogo secreto que eu fiz, seria o meu quarto jogo, seria não, foi o meu quarto jogo, só que ele foi totalmente secreto, eu fiz sem falar pra ninguém eu testei uma parada super diferente do que eu costumo fazer, testei o mercado de uma maneira que eu tava curioso saber como é seu resultado e pra adiantar pra vocês, o resultado foi melhor do que eu esperava e com grandes potenciais, mas já te adianto que eu não vou seguir o estilo desse jogo o jogo ele fez 319 cópias e 174 gross na Steam, ou seja, em um mês ele meio que se pagou o crédito, porque o crédito é 390 e agora em diante ele vai lucrar e vai me dar o retorno, só que tem uma pegadinha aí esse jogo eu fiz em duas semanas um total de 60 horas foi o jogo mais rápido que eu fiz foi quase um jogo de jam é como se fosse um jogo de jam só que eu dei uma trabalhada mais pra dar uma cara um ar mais profissional um ar de um jogo mais completo não que os jogos de jam não sejam profissionais mas pra Steam você tem que dar aquele ar de um jogo completo, né então eu coloquei trilha sonora original coloquei bastante fase se não me engano tem 30 fases o jogo tem arte original mecânica um pouco diferenciada apesar de eu ter me baseado em jogos de puzzle porém é aí que tá o grande segredo desse jogo foi feito em duas semanas é um jogo de puzzle e é um jogo de mecânicas já exploradas na Steam a qual eu tentei dar meu pequeno twist é que a gente sempre tenta fazer algo diferente nos jogos que foram me lançando então eu peguei esse desafio e estruturei um jogo pra duas semanas sem margem de mudanças ou seja o GDD foi um continuou do início ao fim assim se eu mudei uma ou duas coisas no caminho foi muito foi coisa rápida porque realmente eu não tinha tempo queria fazer algo curto e ver quanto ele rendesse no final e se a gente pegar esse número de 174 dólares e botar as cópias que é mais interessante 319 cópias são bastante jogadores comparar lá com o meu primeiro jogo que eu fiz em 8 meses tá aqui o link do vídeo caso você não viu cara é absurdo como quando a gente começa a estudar o mercado entender o que funciona dentro das plataformas e não olha como olha o que a gente consegue fazer o resultado foi infinitamente maior se você não viu o primeiro vídeo foi infinitamente maior entenda ninguém na Steam ou acho que ninguém no mundo inteiro que é gamer quer jogar um jogo ruim então a pessoa compra um jogo de 1 dólar sabendo que quer jogar algo bom mesmo que no inconsciente dela ela pense assim ah é um jogo de 1 dólar é barato não é tão bom porque tem esse conceito formado esse pré-conceito formado entendeu de que jogos muito baratos não são bons você como jogador é acostumado a ver os melhores jogos triple A a 60 dólares no lançamento então você entende que quando o jogo é 1 dólar você já começa a pensar pô será que você é bom mesmo então na Steam tem um mercado de jogos pequenos enorme enorme e tem estúdios e pessoas que lucram muito com isso porque possuem um público muito grande que compra mas o público compra querendo algo bom então não vai você fazer um jogo de 1 dólar e colocar um jogo muito seco muito assim porque definir qualidade é difícil porque é subjetivo a arte é subjetivo e o jogo é uma forma de arte porém você tem certos aspectos que precisam estar num padrão acima por isso que eu considero esse meu Kingsley um jogo profissional digamos assim se o jogo tivesse que ser dar uma nota só pra gente dar um exemplo tivesse que ser 6 pra entrar na Steam então o Kingsley é um 6,5,7 tá um pouco acima da média porque eu realmente mesmo no pouco período de tempo eu dei uma polida a mais eu coloquei umas mecânicas coloquei uma trilha original trilha sonora original então foi coisas que foram aderindo ao jogo e o leve design foi onde eu mais trabalhei porque as mecânicas do jogo são simples fiz rápido e o leve design foi onde eu mais trabalhei pra que ficasse um jogo interessante então pelas reviews que eu recebi todo mundo falou que o jogo é simples porém é bem divertido é uma experiência sólida ou seja a pessoa entra se diverte e deixa a review dela tanto que as positivas que eu recebi acho que até agora recebi nenhuma negativa com ele mas as principais positivas foram falando isso é um jogo simples com mecânicas interessantes que me prendeu e é um jogo bom ou seja a pessoa pagou um dólar ela parou pra deixar a review então isso é muito importante agora qual é a sacada aqui pra você que quer fazer jogos pequenos ou pensa em fazer um jogo grande e não tenho certeza ainda se eu for seguir nessa estrutura de produção fazer jogos de duas semanas eu com certeza conseguiria lançar dois em um mês porque se em duas semanas eu fiz um do zero agora o processo de fazer o outro seria mais rápido porque eu já tenho as mecânicas iria adicionar uma coisa nova arte nova então seria mais rápido provavelmente em dois meses eu ia lucrar algo como em torno de 600 a 700 cópias colocando aí uns 350 dólares vai então em um mês lançando dois jogos eu já cobriria o valor de investimento do crédito de ambos e lucraria quase ou mais que mil reais em um mês ou seja se você está com a meta de um salário mínimo talvez essa seja uma boa estratégia para você lançar dois jogos por mês lucrar um salário mínimo lucrar um salário mínimo e não você ter que reembolsar o crédito que você já usou porque às vezes vai ter pago e vai lucrar um salário mínimo então é uma coisa assim que eu fiquei meio pensando cara será que eu vou seguir por isso porém eu sou muito zero e vou pelo caminho mais difícil que infelizmente é o que eu gosto de fazer são jogos mais focados mas um pouco mais demorados e de plataforma cara não adianta eu gosto muito de fazer plataforma um dia eu mudo de outro estilo mas por enquanto é plataforma eu sei que isso vai me prejudicar no longo prazo quer dizer no médio prazo no longo prazo eu vou com certeza ganhar mas no médio prazo vai me prejudicar um pouco porque eu poderia estar fazendo dois jogos por mês o que é absurdamente insano se eu parar para pensar ainda estão no primeiro projeto ao mais de um ano ou quase um ano conforme eu fiquei no meu e não consegue finalizar mas por que? porque o produto que eles estão fazendo é complexo tem vários elementos tem várias coisas apesar do meu primeiro jogo não ser tão complexo assim eu não sabia programar e eu fiz muitas fases fiz mais fases do que deveria então tem toda uma uma linha de aprendizado você precisa para você entender que um o conceito de um jogo pronto e profissional é muito mais simples do que a gente possa imaginar pelo menos eu pensava que um jogo teria que ser uma coisa sei lá com várias fases igual eu fiz o meu primeiro com muitos muitas mecânicas elementos e não as vezes você pode focar em uma mecânica um elemento ou seja um inimigo não sei e fazer ali um produto mínimo para o mercado um produto profissional então esse Kingslayer foi isso foi um teste meu que eu fiz e achei que foi muito bem sucedido apesar de não seguir essa linha de produção fica aqui uma dica para você que gosta de fazer puzzles ou que se interessa em fazer jogos bem assim coesos e centrados em uma mecânica só e com isso fazer várias sequências e postar na Steam quando você for parar para pensar vai passar seis meses você vai estar com doze jogos e o seu salário vai ser bem acima do salário mínimo de mil e poucos reais bem acima se duvidar vai até para a casa dos dois mil porque com esse jogo aconteceu um fato curioso ele fez eu vender muito mais do que o meu jogo anterior os outros jogos porque cada jogo novo que você lança na Steam você chama vendas mais para os seus jogos antigos então com o lançamento desse jogo na primeira semana eu fiz no total com os outros cinquenta dólares ou seja com esse jogo eu fiz cento e setenta e quatro no primeiro mês na primeira semana com os outros eu fiz cinquenta então no total deu duzentos e vinte e quatro dólares no mês só por causa desse jogo então você vê como é que vai é um lance de escadinha para escadinha então cara é uma estratégia boa é um negócio bem viável de se fazer eu não vou fazer porque eu estou focado em jogos de plataforma mas eu vou pegar um pouco disso que eu aprendi e adaptar para os meus outros jogos que seriam de um escopo um pouco maior só que eu vou diminuir deixar ele mais centrado em algumas mecânicas e dali fazer vários jogos aproveitar a engine que eu criei de plataforma 2D e com isso colocar esse é meu planejamento para esse ano colocar no mínimo um jogo a cada quarenta dias uma meta boa um mês trinta dias mas quarenta dias seria o ideal para mim e no momento eu não trabalho full time eu não trabalho oito horas por dia desenvolvendo jogo trabalho quase isso part time porque eu ainda faço freelancer tenho cliente e o jogo ainda não alimenta o meu custo de vida por enquanto mas a gente está chegando lá você está acompanhando tudo isso aí se inscreve se você não se inscreveu deixe seu like se você curtiu compartilhe para os seus outros amigos desenvolvedores ou pessoas que se acham interessadas para ajudar o canal a crescer que aqui é conteúdo só sincero e transparente valeu cara até o próximo vídeo e toma aí o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo